Ó, pegou de lado, vai, 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 dá, tá acontecendo. Agora vai, velho, se não fizer merda, dá, Liminha. Não, já guardo. Tem smoke, vai ter que dropar C4. Runbust, 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 ó. Que isso? Olha aí, ó. Tô dropando. Aí, ó, que beleza. Vai ter que guardar, Liminha. É o balé, é o balé. Que isso? Seis segundos. Vai, planta, desganha, não, 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 que absurdo. Ganha. Nossa, não deu, Liminha. Que HE foi essa? Que isso? High level CS, velho. Zou. Nossa, ele foi plantar. Nossa, Portugal, uma hora dessa, tá caindo uma laga no olho de cada português, Liminha. Que que foi isso, velho?